O Elkson é um jogador muito qualificado, que eu gosto muito, eu diria até que é um jogador que não se encontra muito no mercado, é um jogador que consegue fundir boa técnica e habilidade com força e velocidade, e nesse momento ele realmente não está iniciando as partidas, mas iniciou a maioria de todas as outras, conto com ele, tenho procurado conversar com ele, colocá-lo à vontade, mantê-lo motivado, hoje mesmo fiz isso, e o jogador que não joga hoje pode jogar amanhã. Essa é a verdade, acabei de falar aqui, a fotografia do primeiro jogo não é a mesma fotografia do último, então vamos lá, vamos ver se nos próximos jogos a utilização dele passa a ser um pouco mais frequente. O Elkson saiu por causa do Vitor Júnior, a composição da linha de três meias, o Vitor faz melhor do que os outros a posição do André, e nesse momento eu vejo o Mike Suell e o Felipe Gabriel em melhores condições de fazerem os lados do campo.